Senhoras e senhores ouvintes, em nome do News Museum, uma emissão do Rádio Clube Português às 0... Correção, às 4 horas e 26. Comunicado do Movimento das Forças Armadas, hoje dia 25 de Abril de 1974. Aqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, os quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos, sinceramente, que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das Forças Militarizadas, no sentido de serem evitadas quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há de evitar a todo custo. Não obstante, a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que se deseja, sinceramente, desnecessária. Muito obrigado e mantenham-se a salve. Obrigado.